Prepare-se, porque Deus vai falar com você através da missionária Margarida Souza Uma palavra que vai impactar o seu coração Aquilo que não deu certo, passou Aleluia Jesus já te perdoou Jesus te levanta Glória a Deus Tente novamente Graças a Deus Tente novamente Graças a Deus Faça diferente Use a direção de Deus Entrega o teu caminho ao Senhor E o mais ele fará Devega-te no Senhor Alega-te no Senhor Confia no Senhor, no teu Deus Aleluia E Ele te levantará Para agendas e contatos, ligue 62-8304-7413 Ou 9135-1717 Ou 9135-1717 Legenda Adriana Zanotto